Perfeito. Neste caso, como se iniciaram as investigações? Como é que foi? Foi o encontro lá? Conta pra mim. Iniciaram por meio de um ofício que eu recebi da Penitenciária 2, por meio da Proeste, encaminhando uma carta, em que essa carta fazia referência a supostos pagamentos de vantagens indevidas a um agente do CONDEP, o Luiz Carlos dos Santos. Essa carta fazia referência a outros nomes? Fazia referência a outros dois advogados que fariam, que intermediariam esses pagamentos, que era o doutor Davi Gonçalves e doutora Vanila Gonçalves. Essa carta no preâmbulo dela estava escrita o quê? Sintonia, alguma coisa, salve? Você recorda? Essa engana era salve. E embaixo, assinada? Você recorda? Não, não lembro. De posse disso, o que a autoridade policial passou a fazer? Foi instaurado o inquérito policial e, num segundo momento, foi representado pela concessão de mandados de busca na residência da doutora Vanila e do doutor Davi. Lá, o que foi aprendido? O que que... Aprendidos computadores, celulares, muitos documentos, anotações. Após isso, a doutora Vanila ou o doutor Davi compareceram na delegacia? Como é que foi? Só a doutora Vanila. A doutora Vanila compareceu algumas vezes na delegacia, sempre muito preocupada com a investigação, né? E, às vezes, até falando em nome de alguns presos da penitenciária dele. Tá. E acerca da perícia ou tentativa de fazer perícia nessa carta encontrada, o que aconteceu sobre isso? Tá. A doutora Vanila passou a questionar, dizendo que essa carta poderia ser montada, né? E ela estava disposta, ela queria que fosse feita uma perícia em todos os presos da penitenciária 2. Eu disse pra ela que era um pedido impossível, né? Que ela delimitasse, pelo menos, com a quantidade de presos de uma cela. Ela falou, não, tranquilo. E ela falou, então, vou até o presídio e já retorno. Antes dela sair, eu falei, ó, doutora, só vou falar uma coisa pra senhora, eles não vão aceitar, porque eu já tinha pedido outras vezes, né? E, então, ela foi, voltou, no mesmo dia, ela retornou, falou, olha, eles não vão aceitar. Tá. No decorrer das investigações, foi apurado algum e-mail dela orientando algum dos outros réus a não se submeter à perícia e por qual motivo? Você recorda disso? Sim, foi identificado um e-mail dela, em que ela mandaria uma mensagem para o, então, denominado Pimenta, que era o Neblina, o Paulo, né? Dizendo que a letra dele, falou, ó, é melhor você não fazer que a carta é sua mesmo. E acerca da logística aí desenvolvida, segundo a acusação? A acusação fala que a organização criminosa PCC, que ela teria um braço, que seria a sintonia dos gravatas, teria alguns gestores advogados fora da penitenciária e esses gestores controlariam outros advogados, que são eles. Me fala pra mim acerca dessa logística toda. O que que você apurou? Então, essa logística foi criada um sistema externo, né? E eles colocaram uma pessoa para coordenar, que no caso foi o Valdeci. Até então ele estava solto? Ele estava preso. Ele estava preso, aí quando ele sai da cadeia, ele assume esse setor da rua, de ser o superior dos advogados. Até em algumas vezes ele se identifica como doutor Pedro. Embora, se eu não me engano, acho que ele não é advogado. Aí subordinado a ele, vamos assim dizer, teria quem? Imediatamente. Imediatamente está a Marcela e a doutora Ana, Ana Fernandes Marques. E depois disso? Aí depois disso, todos os R. Eles conversavam diretamente com o Valdeci ou por intermédio da Marcela, ou eles conversavam diretamente com algum dos presos, sabe alguma coisa disso? Os R's? Isso. Os R's não. Os R's não conversavam com presos. E não poderiam, também tinha uma orientação expressa de que eles não conversassem com membros de outra célula. Tá, mas havia uma... exceções a isso. Às vezes algum desses R's fazia algum trabalho para algum desses presos, alguma coisa assim. Com relação aos presos, o senhor diz do Conselho Deliberativo, como ele chama? Excepcionalmente, alguns dos advogados já fizeram trabalhos. Tá, e o Valdeci, ele solto, ele... o senhor fala que ele devia... ele estava subordinado a esse Conselho Deliberativo que o senhor falou? Isso. Fala desse Conselho Deliberativo. Então, esse Conselho não é uma criação da polícia, né? Foi uma denominação dada pelo próprio Valdeci. Ele que denomina de Conselho Deliberativo quem está acima dele e que expede as ordens. Ele até usa lá uma expressão diretor-presidente, que a gente achava que fosse acima. Mas não, era ele mesmo que era o diretor daquela célula. E ele... as decisões estratégicas, as tomadas de decisões, então ele passava para o Conselho Deliberativo. Nesse processo de hoje, os réus são Marcos William, Érico Oliveira... Se recorda... eu sei que o inquérito é muito volumoso, salvo e engano, são em torno de 500 mil e-mails interceptados. Se recorda alguma situação específica destes réus em relação à gerência, ao comando dessa célula R? Alguma carta, né? Não. Foram interceptadas várias cartas, né? Eu não lembro agora o conteúdo, mas que com assinaturas com codinomes, né? Dando algum tipo de orientação ou... Esses réus aqui que eu mencionei o nome, eles se valiam de algum código? Como é que eles foram identificados aí nessa situação toda? É, ao longo da operação foram identificados cartas que eram provenientes desse Conselho Deliberativo, sempre assinadas por códigos. E, no transcorrer da investigação, foram identificadas tabelas, criadas pelos próprios integrantes, e essas tabelas, elas continham a descrição do código e a identificação na frente. O réu Paulo Roberto, que hoje se encontra aqui, segundo a acusação, seria um dos R's. Isso. Se recorda alguma coisa específica dele? Dos e-mails, eu não lembro se ele tinha e-mail interceptado. Eu posso falar de algo que eu presenciei, por exemplo, eu sempre presenciava ele aqui na frente da P2, nos domingos, né? E ele fazia atendimento a presos vinculados ao PCC. Perfeito. E o interessante é que, muitas vezes, esses presos que ele atendia, ele não conhecia. Então, ele chegava na delegacia e o preso não sabia que ele iria atender. E, às vezes, até indagava o preso, olha, o seu advogado chegou. Ele fala, não, meu advogado não tem advogado. Não, mas o seu advogado está aí. Sua família contratou. Não, minha família não contratou também. Então, já presenciei isso. Tá. Eu vou passar a palavra ao doutor promotor, depois as defesas vão fazer pergunta, tá, doutor? Especificamente com relação aos R's, Marco Williams, Camacho, Érico de Oliveira, Flarias, Márcio Domingo Danos, Kleber, Marceline, Paulo Roberto Peña, quais as recordações que o senhor tem especificamente desse R's, é algo que me chamou a atenção? Eu sei que são um relatório muito volumoso. Então, com relação a esses réus, eu não lembro dos codinomes, mas eu lembro de um codinome, que é o 1013. Em algumas cartas aparece esse R's. Quem era o 1013? Esse 1013 é o Marcos. Marcos William. Marcos William. E não se sabia quem era o 1013. E lá no final da investigação, foi pedido um ofício para o presídio, porque foi identificada uma consulta, em que a pessoa falava, olha, precisa marcar uma consulta para o 1013. E aí nós perguntamos, então, naquele dia, quem fez aquela consulta, né? E aí veio a resposta que identificou ele. E depois também acabou sendo aprendido. Na verdade, apareceram outras planilhas, né? Que 1013 tinha um nome, assim como todos os outros codinomes tinham um nome na frente. Com relação ainda a esse réu que teria, utilizando esse código de 1013, que é o Marcos William, teve alguma carta, algum e-mail que alguma das advogadas teria feito solicitando o apoio dele como líder para resolver uma situação relativa à investigação de GAECO, sobre os atendimentos médicos particulares, pedindo algum tipo de apoio nesse sentido? Olha, era rotineira esse tipo de pergunta, mas eu não lembro especificamente essa carta. Mas eu lembro de várias vezes questionar sobre, olha, a investigação do GAECO, algo assim. Mas, direcionada, alguma delas foi pedido ajuda para o Marcos William, pelo menos foi encaminhado alguma coisa com esse código, solicitando a interferência dele? É interessante assim, era sempre enviando a ele, né? Quando o senhor diz enviando a ele, na verdade é enviando ao código. Ao código, isso. Enviando para aquele código. Não tinha menção expressa ao nome? Não, não, nunca. Isso aí depois, aí traduz... Lá no fim, é que, como o senhor disse, que logrou-se apurar que esse código seria ele, é isso? Exatamente. No curso desse espelhamento, dessa centena de milhares de e-mails que foi feito, eu verifiquei que tem várias cartas, possivelmente escaneadas, que estavam no corpo de e-mail, que há indício que teriam saído de dentro do presídio da Penitenciária 2, foi parar com alguém na rua e daí chegavam ou não alguns desses réus. Eu queria que o senhor me explicasse como é que funcionava isso e quais dos réus aqui presentes, por exemplo, o Kleber Marcelino, também era destinatário dessas missivas que vinham escaneadas aí de dentro da B2. Essas cartas eram escritas dentro da B2, era passada para o lado de fora por meio de visitas. Normalmente eles fazem a criptografia, eles traduzem antes de mandar para fora. Do lado de fora, essa carta chega no Valdeci ou em alguém indicado para ele, e ele faz o que ele denomina de pedir ordem de serviço, que é mandar, fazer distribuição. Porque assim, a carta, ela, às vezes vem uma carta extensa, mas com várias ordens. Então, cada ordem, cada fragmento desse vai para um setor de rua, e depois ele reúne isso aí novamente, criptografa e coloca de volta para dentro do presídio. Você recorda do réu Kleber Marcelino nesse contexto? Kleber Marcelino foi identificado nas investigações como sendo um dos Fs, que era o setor financeiro. O que esse setor faria? Ele tinha por função recolher, fazer o pagamento. Ele recebia a ordem, quando tinha que fazer algum pagamento, e essa comunicação não podia ser entre R's, tinha que partir lá do Valdeci, e as gestoras recebiam o pedido de pagamento, o Valdeci aprovava e o Valdeci dava a ordem para ele. E esse papagão o quê? Os honorários dos R's? Isso. Isso. A logística para o pagamento, então, passava pelo Kleber, Valdeci e Kleber. Isso. O Kleber, o senhor disse, se identificava, foi aprovado... Tiago. Tiago. Tiago também. O senhor juntou no inquérito policial, e obviamente não foram planilhas e nem quadros elaborados pela polícia, mas estavam nos e-mails, sobretudo do Valdeci e do Kleber, algumas planilhas de pagamento, constando o valor global de pagamento para o setor, que seria o setor jurídico do PCC. Havia algumas planilhas com valor mensal de R$ 400 mil, englobando atendimento de saúde. Então, como é que era feita essa gestão desse dinheiro? Quem que autorizava esses pagamentos? Então, essas planilhas, aquelas planilhas primárias com nomes individuais saíam dos R's e iam para as gestoras. As gestoras reuniam isso aí numa contabilidade e jogavam numa planilha maior. Essa planilha maior, então, era passada para o Valdeci. O Valdeci mantinha contato com a P2, com os presos da P2, e aí liberava o pagamento. Com relação a esses advogados, que não eram só R's, alguns não eram R's também, é a denominação que eles deram, havia algum tipo de protocolo, havia algum tipo de conduta padrão para contratá-los, de sorte a impedir que fosse identificado o autor, o contratado, entre aspas, de qualquer investigação policial. Por exemplo, ocultar o nome verdadeiro, usar com o nome, cadastrar e-mail com o perfil falso nessas empresas, telefone fechado, como é que funcionava isso? É, num primeiro momento, alguns até utilizavam e-mails identificando os nomes, mas eles logo recebiam a informação de que, olha, a partir de agora vocês têm que criar e-mails falsos, no sentido de criar um nome que não vincule ao seu nome verdadeiro, assim como o cadastro também não, você coloca o nome de um terceiro. Então, eles passavam a operar e-mails com nomes de outras pessoas. E tinham que seguir também protocolos para evitar a injunção da segurança pública, a investigação? Como que era esse protocolo? Então, isso era uma criação do Valdeci, né? Se tivesse algum tipo de prisão de um dos 40 advogados, imediatamente todos tinham que se desfazer daqueles celulares que eles tinham recebido e imediatamente também cessar a comunicação por e-mail. O senhor sabe dizer que chegou a ser montado um escritório aqui em Venceslau, nessa região, mas especificamente em Venceslau, e se o Valdeci teria aconselhado a não montar o escritório, porque o Gaeco já fazia investigações aqui do PCC na região? Eu sei que tinha um projeto, acho que até abriram duas portas aqui na cidade, mas eu não sei dizer essa interferência do Valdeci. O senhor não lembra do e-mail dele que ele faz essa menção? Não lembro. Eu estou satisfeito. A doutora está para o qual? É, por favor. Bom dia, doutor. Eu gostaria de saber especificamente com relação ao Eric, se o senhor se recorda que alguma coisa tenha sido encontrada referente a essa situação toda, na cela dele, nos pertences dele, ou algo que tenha especificamente constando com relação ao Eric? Com relação à localização, eu não sei dizer. Eu sei que o presídio sempre faz historias de costume, mas não sei se foi encontrado, mas sei que não está nos autos. Com relação a ele, eu não lembro o código dele, eu teria que fazer me reportar os autos. Mas nada gritante específico que o senhor se recorde de momento, só o que consta mesmo? Isto. Sem mais. O doutor está por qual réu? Pelo senhor Kleber. Pode, por favor, doutor. Bom dia, excelência. Analisando os autos do inquérito durante a investigação, pelo que dá para se perceber, o senhor só teve certeza do Kleber depois que ele foi feito reconhecimento pelo responsável do Condep, é isso? Não, não porque foi cumprido o mandato de busca na casa dele também. Mas o Kleber foi identificado no final, porque ele era chamado de Tiago. Durante toda a investigação, ele era chamado de, será F3, F alguma coisa. E F alguma coisa e Tiago. Foi assim durante a investigação inteira. E lá no final, aliás, o dele foi diferente. Mas a certeza mesmo foi quando foi feito, quando a prisão do Luiz Carlos, né? Não, o dele foi assim, foi interceptado o e-mail dele. Sim. E ele nunca usava, ele usava codinomes e um dia a esposa dele ingressou com recurso de multa, a Patrícia. Sim. E juntou a cópia da CNH dela. Aí nós identificamos a esposa e logo em seguida identificamos o Kleber. Tá, doutor. O Kleber foi preso em fevereiro de 2016. Analisando todo o inquérito, mil e seiscentas páginas, percebe-se que tem um Tiago que continuava operando. É isso mesmo? Teve um Tiago também que operava? Não. Ele usava o codinome de Tiago. Mas tinha um outro Tiago. Não sei se... Tá, no inquérito. Doutor Flávio, tem um outro Tiago que pode ter feito confusão ou não, existe um Tiago. O senhor não recorda disso? Tá. Mas a certeza de vocês era só depois que o Luiz Carlos indicou? Não, porque foi feito o mandato de busca lá na casa do Kleber. Tá bom. Obrigado, senhora. Sim, senhor. Doutor, está pelo... Paulo Roberto Penha. Por favor, pode fazer pergunta. Bom dia. Bom dia. Doutor, alguns esclarecimentos, por gentileza. Eu gostaria de iniciar pela sua última fala. O senhor disse, respondendo aos questionamentos do juízo, que já tinha presenciado Paulo Roberto Penha, que é presente, aos domingos na frente da P2. O senhor se recorda aproximadamente que ano foi isso e quantas vezes ouviu lá? Salvo engano, 2016. Certo. Nessas oportunidades, o senhor chegou a se aproximar para saber efetivamente o que ele fazia lá? O senhor ouviu de passagem apenas? Bom, era assim, nós domingos, alguns advogados indicados ficavam ali, não sei exatamente para quê, mas ficavam de fronte da P2. Certo, mas especificamente sobre o Paulo Roberto Penha, o senhor não sabia o que ele fazia ali? Não, eu sabia que ele era o advogado, porque ele atendia o plantão também, e que ele estava ali durante o período de visitas. Tá, mas sobre essa questão de tê-lo visto na frente dessa penitenciária, nessas datas referidas pelo senhor, nada tem a ver com essa investigação, foi mera coincidência? Não, 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 coincidência. Certo. Doutor, sobre a questão das planilhas, o senhor sabe dizer, recorda se foi apreendida ou foi acolhida alguma planilha fazendo referência a Paulo Roberto Penha? Eu não lembro, doutor. Certo. Nessas planilhas que foram interceptadas, qual era a característica mais gritante que fosse indicativo de participação ou aderência, supostamente, a essa organização? Assim, não, a planilha era meio que um formulário padrão, era um formulário padrão, igual para todos, né? Então, todos os R's preenchiam aquela, recebiam essa planilha em branco e faziam o preenchimento. Mas o teor da planilha em si, fora de um contexto, revelava algo? Não, não revelava porque honorários tanto, despesas com pedágio tanto. Afora isso, sobre a formalidade dessa planilha, essas pessoas que faziam esse encaminhamento, elas sempre tentavam maquiar a sua identidade, ou seja, R tal, conta de terceiro, e-mail, fake, qual que era, tinha alguma característica formal que indicasse essa adesão ou aderência à organização? Olha, normalmente ele preenchia a planilha com codinomes, mas muitos usavam o próprio nome. E a maioria deles recebia o dinheiro em contas de parênteses. Certo. Em uma das partes do vosso relatório, foi consignado que os R's, chamados R's, eles eram transitórios ou às vezes até descartáveis. Por que chegou-se a essa conclusão? Porque eles integram, eles meramente integram a célula. Então, se ele cumprir as finalidades que ele foi contratado, ele continua. Pelo contrário, ele é substituído. Certo. Então, pelo que o senhor pode verificar, existia uma rotatividade grande naquela tabela? É, não é uma rotatividade grande, mas é existir uma rotatividade. Certo. Dentro dessa ideia colocada pelo senhor agora, gostaria de entender o seguinte, também com base no que foi dito em relatório, alguns R's eram transitórios, outros descartáveis. Como era a sondagem para que esses R's fossem integrados a essa tabela? Como ele chegava, normalmente por indicação de algum conhecido. Um outro conhecido dele indicava, ó, fulano de tal, parece ser uma pessoa indicada para integrar o R. Ok, mas existia uma diferenciação entre esses supostos R's que integravam essa tabela e advogados que efetivamente faziam defesas jurídicas. Melhorando minha pergunta, como diferenciar esses que integram essa chamada célula e aqueles que não integram essa célula? Porque eles, exatamente por isso que o senhor falou, porque eles não integram a célula. Ele pode fazer a defesa jurídica e não integrar a célula. Mas como é que eu sei que ele não integra essa célula? Tem alguma característica, algum elemento de prova que possa ser indicado e falar, olha, fulano não integra, ciclano integra. Como é que eu faço essa diferenciação? Sim, não, foram identificados outros advogados, né, que faz a defesa, faz o trabalho jurídico e que ele não está na célula. Então esse é um advogado que foi contratado por alguém da organização, recebe regularmente e não integra a célula. E só, deixando talvez nesse contexto, os R's, né, o crime imputado a eles é o de integrar organização criminosa, salvo alguma exceção de praticar em coautoria outros crimes, né. O caso do doutor Paulo ficou só integrar a organização. Então não se logrou apurar ele ter praticado em coautoria com organização algum dos crimes, realmente. E parte dos integrantes da célula R, na prática, eles advogavam. É isso. Mas, segundo a acusação, não teria relação cliente-advogado. E sim, advogado-organização. É isso. Bom, quando que começou essa investigação? Começou em 2015, salvo engano, em abril, março. Certo. Excelência, é possível exibir páginas dos autos a testemunhar? Poderia dizer exatamente qual? É 327. Mas deste processo? Sim. Do digital? Sim, do digital. Eu preciso abrir o sistema. Eu tenho aqui, Sérgio. Tem fisicamente aí? Eu tenho aqui. Acho que tem, doutor. Não, é que o número do físico muda completamente quando joga no Sages. É por isso que eu perguntei. Esse número é do processo digital? Sim, do nosso processo. Digital. Sim. Eu vou tentar fazer a pergunta sem a exibição do documento, se for. Mas é de uma única folha? É, na verdade, eu gostaria de exibir essa. Porque é página 327. O doutor disse que página? É 327. Vai estar na denúncia ainda no sistema? Sim, sim. É uma parte da denúncia. Ah, que parte da denúncia que seria? Então, que eu mostro. A denúncia eu tenho aqui. Poderia dar uma. Não, é que a página também muda, mas... Bom, os autos digitais seriam 327. É sobre o quê, doutor? Seria o quê? Uma planilha lá. Uma planilha. Já no tópico que fala do Paulo Penha, Paulo Roberto? Não me recordo, se é especificamente no tópico dele. 327. Peraí, doutor. O que seria, doutor? Vou jogar aqui. Eu estou na 28, 30. Mas se for da planilha, a duração é quase a mesma, doutor. Não, muda. Muda. E mudou do primeiro, mudou de novo. Salve, engana. 323 vai estar nele, sim. Salve, engana. 323, eu entrego para o doutor. 323 em seguida. Está aqui, ó. 323 em seguida é do Paulo. Veja se estaria daí em diante. Se não me engano, era uma parte relacionada àquele Davi Gonçalves. Está aí. Começa aí. Davi. Ok, aqui mesmo. Ah, esse é um documento, vamos assim dizer, conhecido no processo. É. Aqui, pelos autos físicos, seria a folha 344. Minha pergunta é a seguinte, doutor. As folhas 343, 344... Da denúncia física. Da denúncia física. Da denúncia física. Consta um e-mail que teria sido encaminhado do Valdeci Francisco Costa para Davi Gonçalves. Isso em 23 de setembro de 2015. Vou pedir para o senhor dar uma olhadinha aqui, e aí eu já vou fazer uma pergunta. Eu dou uma analisada. São Valente, eu acho que a data vai estar aqui. Está na página anterior. Está tudo embaixo. 2015, 23 de setembro. Bom, o senhor já nos informou que as investigações se iniciaram em começo de abril de 2015. Por favor, qual é o inquérito abril? Foi apreendida uma planilha de despesas do Paulo Roberto Penha de junho de 2015. E nessa data que o senhor verificou aí, nessa planilha, que ela é de 23 de setembro de 2015, o senhor verifica que não consta o nome do Paulo. Então, minha pergunta é... Já tinha sido feita essa planilha. Ele já tinha prestado um serviço jurídico, complementando o que foi dito pelo juiz. E aí eu volto a questionar, porque eu gostaria que ficasse bem claro nesse sentido. O nome dele não consta nessa planilha. Que eu mostrei para o senhor. Já tinha sido apreendida uma planilha dele de prestação de serviço lícito. na linha da pergunta do juiz. Como é que eu posso saber com absoluta certeza, com base nisso, se ele tinha ciência que prestava serviço espúrio ou não? Visto que o nome dele não constava dessa planilha. Não, se ele integra a célula, o verbo que ele foi indiciado é integrar a organização. Talvez, tem réus que não estão aqui nesse cadastro dos R's. A investigação revelou isso? Sim. Que nem todos réus advogados teriam R. É, nem todos integram, receberam esse nome. Até porque o R é o nome de um período, de um período da investigação. Por isso que ficou RR. Mas eles, ao longo da investigação, eles tiveram vários outros códigos. Sim, mas até para que a gente possa entender, doutor, eu quero entender o seguinte. O senhor já explicou que existem advogados que aderem ou integram essa suposta organização ou supostamente fazem isso. Ok. E como o senhor também explicou, que detectou que existem advogados que efetivamente prestam serviço jurídico, porém sem aderir ou sem integrar essa organização. Então, o que eu quero entender é, quais são as provas efetivas de que Paulo tinha consciência de que Paulo quis aderir ou quis integrar essa célula, se ele simplesmente prestou um serviço esporádico e sequer foi apontado como R nessa planilha? O que temos, assim, de provas efetivas de que ele quis aderir, quis integrar? É, eu não sei se foi interceptado o e-mail dele, mas possivelmente algumas planilhas em que ele faz essa prestação. É, na denúncia consta uma única planilha. Planilha essa, que consta o nome completo dele, consta os dados bancários completos dele, não tem qualquer referência a nenhum tipo de R e foi prestado efetivamente serviço jurídico. Pergunta é, de que maneira que eu sei, através de provas, que esses e-mails de Flávia, que esses e-mails de Yuri, ele não entendia que eram lícitos? É, porque existe o contexto da contratação, né? Quando ele é contratado a integrar o R, ele, de alguma forma, deve ter algum tipo de reunião em que ele é, ele toma ciência disso. Tá, mas esse algum tipo de reunião, foi feita uma investigação sobre isso? Não, reuniões ocultas, né? Ok, sobre o Paulo Roberto Penha, que é presente, depois que foi verificada essa primeira planilha e única planilha que consta da denúncia, foi requerida a quebra do sigilo telefônico e telemático do mesmo? Eu não sei, eu preciso me reportar aos autos. Sem problema. Nós fomos pegando os e-mails que foram aparecendo, né? Se ele tinha e-mail oculto, ou se ele usava o próprio e-mail dele, foi... Até o final da investigação, foi quebrado o sigilo. Ok, sobre a planilha que eu faço referência, que fora interceptada e colacionada aos autos, o e-mail seria doutor Sardenha. O senhor sabe dizer, foi verificado, foi analisado, se esse e-mail foi criado com a especial finalidade de comunicação com Flávia e com Yuri? Não, eu não lembro desse e-mail. Foi, em algum caso, ou especificamente sobre Paulo Roberto Penha, foi oficiado ao provedor do e-mail para verificar quando esse e-mail foi criado? Então, todos os e-mails relacionados, eles, quando abriam a caixa, ele foi feito um trabalho de já receber esse material, né? Esse cadastro, data, então, normalmente, quando o e-mail foi interceptado, no início da interceptação, tem lá os dados cadastrais e o dia que foi criado. Certo, então, sempre quando é deferida a interceptação e o trabalho começa, já no corpo dessa... Excelência, caiu lá. Desculpa. Eu acho melhor desmembrar, já. Vou dar o tabel. O doutor. O tabel não, o Eric. Quem está lá? O Eric. O Eric. Despeça aí. Tá, doutora. Tchau. 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 Tchau.